Aqui, mano, olha os blocos, mano, tudo 3D, cara, muito bonito, olha aqui, ó, a bússola, é tudo, olha isso, olha a bússola da minha mãozinha ali, ó Galera, esse vídeo é um oferecimento da MineBR, galera, é uma loja de Minecraft original bem barata e bem confiável, galera Que vocês podem ver, mano, que tem uma promoção de Minecraft original simples, de graça Minecraft full acesso tá 40 reais, galera, 39,99, e a capa da Optifine tá 25 reais, galera Exatamente, então, mano, entra aí na MineBR pra você comprar sua capa ou sua conta full acesso, mano A loja é bem confiável, galerinha, e bem barata, demorou, galera? Vamos pro vídeo Fora, galera, beleza? Fora, galera, que eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, um vídeo, mano, tanto quanto diferente Nessa textura 3D, velho, olha isso, mano, olha, o chão é 3D, galera, tá vendo? Olha isso aqui, mano, olha os blocos, mano, tudo 3D, cara, é muito bonito Olha aqui, ó, a bússola é 3D na mão, olha isso, a enxada, tudo, galera, tudo, basicamente tudo Olha isso, olha a bússola da minha mãozinha ali, ó, olha a bússola ali, ó Olha, fica bem bonita mesmo, olha ali, galera, olha Bom, galera, então eu vou tá trazendo o vídeo nessa textura aqui pra vocês, mano O vídeo é sem facecam hoje, mas eu espero que vocês entendam tudo bem Então, mano, por favor, mano, deixa o like aí se você gostar do vídeo, demorou, galera? Porque a galera esquece de deixar o like, galera, mas bora deixar o like aí, demorou? Tamo junto, galera Teve vídeo hoje já, mano, deixa aí, passa aí no canal o vídeo que já teve, demorou, galera? Bora lá, então, pra partida, falou e bora Nossa, esses blocos aqui todos parecem um monte de pressure plate, mano Olha a madeira, que bonita, galera, meu amigo Beleza, galera, começou a partida Ai, nossa, tomou muito dano What? Por que a gente tomou tanto dano? Mas ok, mano Não, olha isso, olha a madura, cara, olha a madura Meu, olha isso Olha na minha mão, é uma calça mesmo Nossa, mas beleza, equipamos aqui Eita, pega, meu celular quase caiu aqui, galera Meu celular quase caiu aqui, velho Vamos pro meio, então Nossa, já tem gente lá no meio, galera Isso aqui é mapa novo? Nossa, eu tava sem peitoral Não, não é mapa novo, não É que eu não tinha reconhecido por causa da textura Beleza, vamos pra lá Vamos tacar aqui Meu, eu não tô com a jurubéia Eu laguei tanto que eu não consegui pegar a jurubéia, guys Meu, que isso? Tá muito lag, velho Galera, tá muito lag Eu não sei o que que é Se sou eu que tô lagado Se é o servidor Não faço a menor ideia Bom, esse cara tá com a vida cheia Caraca, esse cara tá com a vida cheia Ele deve ter conseguido pegar a regen Bom, consegui matar ele Tranquilo Matei aquele cara ali Agora a gente tenta tomar cuidado aqui, guys A gente tá na versão 1.12 Então é meio mais complicadinha Pra tirar PVP nessa versão, galera Por causa que é um pouquinho diferente PVP nessa versão Olha isso Ai, meu Deus Eu não consegui bater do cara Quase que eu não consigo ter a vantagem Sobre ele no PVP Demorou? Peguei aqui, guys Vamos ver se tinha alguma coisa pra recuperar a vida Não tinha nada, mano Mas olha o balde de água Que doideira, velho Olha, é um balde mesmo É um freaking balde mesmo, velho Vambora Meu Deus Quase que eu morro aqui Quase que eu morro aqui de bobeira Vamos tentar pegar esse cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos nesse aqui agora Ui, esse cara tava bem fortinho, galera Conseguiu pegar aqui o peitoral mais forte Não tinha nenhum capacete mais forte? Não, não tinha Bom, galera Pelo que parece A gente tem que tomar mais cuidado Pelo fato de que a gente Nessa versão Não pode fazer as coisas muito rápidas no inventário Porque senão as coisas voltam, tá ligado? Tipo, elas como se não contabilizassem Então a gente tem que tomar mais cuidado Ó, tem aquele cara ali Ah, o cara já vai vir Então eu vou comer o jurubé aqui E a gente já vai pra cima Vamos lá Vamos lá A gente tá muito mais forte que esse cara, velho Eu acho que esse cara não tem provavelmente chance nenhuma aqui Bom, vamos ali pra lá E vamos tacar o cara Vamos tentar tacar o cara pra fora Ó, vamos tentar tacar o cara pra fora, guys Vamos lá Vamos lá Eu só não posso tentar deixar Não posso deixar ele bater tanto, velho Vai, vai pra fora Cai pra fora Tá, não vou deixar ele me matar não Porque senão Então a gente vai fazer doideira aqui Pô, galera Ganhou uma primeira partida, mano Então bora Vambora, vambora, vambora Ih, começou Ih, lagou Meu Deus do céu, mas lagou muito Beleza Vamos tentar pegar Eu acho que não é o... Mano, acho que o servidor tá muito lagado Olha isso Tá meio difícil de pegar os itens de vez em quando, velho Beleza Peguei aqui o resto que faltava Tranquilo Já vamos lá pro meio, então Vamos lá pro meio Vamos tacar aqui Vamos organizar certinho pra gente Demorou Ih, viemos pro meio Só que a gente veio demais Nossa, eu achei que eu tinha pegado a Vanessa Mas não é a Vanessa Isso aqui é a Regen? É a Regen, beleza Mano, olha isso, mano Nossa, velho As poções são muito bonitinhas, velho Speed 2 Tranquilo, vamos tacar aqui Caraca, vocês viram a partícula? Eu preciso ver a partícula direito Calma Eu vou tacar de novo, ó Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Calma Deu? Eu ia ver a partícula Mas não deu Calma Vamos tacar ali Calma Vamos usar isso aqui Vamos usar isso aqui Só não pode deixar esse cara me matar, velho Boa, conseguimos Vamos tacar aqui, ó Nossa, a partícula ficou muito da hora Só que eu não consegui usar a Regen direito, não Porque eu não taquei ela no meu pé exatamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer isso Será que é a Vanessa? Ah, não Eu achei que tinha... Que? Nossa, tem um... Tinha um shield bugado em mim ali Vamos comer a Jerubéia E vamos tentar ela no meio, vai Vou, vou lá pro meio Tem Já fomos? Ai meu Deus Caramba Beleza? Como o cara? Meu! Como assim? Eu tava batendo no cara e o cara voltou pra trás, velho Que doideira E esse outro cara aqui que ignorou o outro e veio pra cima de mim Mas tudo bem, tudo bem Vamos matar esse cara também Esse cara aqui não sabe o que tá fazendo, mano O cara ali não sabia o que tava fazendo Agora a gente pega esse cara aqui, ó Tem Beleza? Já vamos pra cima dele aqui Ih, ele tá de Vanessa Vamos tacar aqui Ih, que? Cadê a água? Cadê a água? Mano, como assim? Cadê a água? Eu não sei como que a água não foi aquela hora ali, galera Mas tudo bem Vamos pegar aqui a Speed 2 de volta E esse cara tá muito forte, velho Que isso? Ah, ele tá de hack Nossa, era hack, velho Vambora, galera Vambora, vambora Pegamos o baú aqui Nossa, mano Vamos tomar cuidado Vamos pegar as coisas devagar Porque, tá ligado? Esse cara geralmente a gente pega as coisas rapidão Só que vamos pegar devagar Só pra gente ter, ó Só pra gente conseguir equipar tudo mesmo, mano E eu já vou, ó Já equipamos tudo Eu acho que agora a gente conseguiu equipar tudo mesmo Vamos pegar aqui Vamos tacar aqui Regen 2 A gente conseguiu uma poçãozinha de Regen 2 E Vanessa Vanessa, Vanessa E... Beleza Acho que a gente equipou Acho que a gente conseguiu equipar Eu acho que ele não vai voltar Eu espero que não Ah, tá, Speed 2 Oh, que susto Mano, que susto esse cara Eu acho que eu dei uma Speed pra ele sem querer, galera Mas tudo bem Meu, que isso, velho Seja combado Esse cara ali, velho Esse cara errou tudo, mano Eu vou assustar esse cara Vou tacar a Regen E vou pular ali Tranquilo E a gente pega esse cara pelas costas Ih, rapaz Beleza, calma Que isso? Mender Pearl não foi Mas tudo bem Conseguimos ficar vivo Mender Pearl não tinha ido Matamos, matamos, matamos Tranquilo, galera A gente tá com a Vanessa, mano Então a gente tá bem forte, velho Tranquilo, vamos pegar aqui Vamos, vamos, vamos Olha Seguinte, galera Eu vou pro meio aqui de novo Eu vou pro meio aqui de novo Porque a gente tem que ganhar essa partida rápido Beleza? A gente tem que ganhar essa partida rápido Tei Ele tá bem forte Vamos tacar aqui Beleza? A gente conseguiu apagar o fogo Meu amigo Galera, vocês viram, né? Mas tudo bem Vamos equipar aqui Regen Tá, a gente tem Regen, mano Já tá ótimo A gente já tem Regen aqui Ó, cadê Mender Pearl? Mender Pearl está aqui Beleza, mano Vamos fazer o seguinte Vamos tacar aqui Vamos pegar esse aqui E falta só aquele cara ali Então a gente vai lutar P.E.P. contra ele já É isso aí, mano Vambora Vambora Que isso, mano? Esse cara tá de hack, velho Meu Esse cara é full hack, velho Como assim, galera? Ah, velho Vamos morrer pra hack de novo, velho Vambora, galera Vambora Meu Nossa, mas tem uma... Ih Capaz, achei que a gente ia tomar muito dano Mas ok A gente tomou só um pouquinho de dano Tá 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 tranquilo ainda Tá tranquilo ainda Vamos lá Eita, caí aqui de novo Mano, eu vou tentar ganhar alguma partida aqui, velho Porque Tá cheio Tá cheio de rack Tá cheio de rack Mas tudo bem Vamos tacar lá pro meio Tei Taquei lá pro meio Foi? Será que foi? Acho que foi, né? Foi É porque Apareceu outra logo Em seguida Na minha mão Outra apareceu na minha mão Eu achei que podia Não ter tacado enderpearl Mas ok Não tinha nada Nada, nada Naquele baú Vamos tentar pegar desse daqui então Vamos ver se tinha alguma coisa Se tem alguma coisa Jurubeia Mais enderpearl E regen Tranquilo, galera Tão bem até, mano Tão bem de item até, mano Vamos tentar tacar aqui, ó Item Regen E nesse cara E... Rapaz, esse cara tá muito forte Esse cara tá com coisa muito forte, galera Vamos tentar matar ele Ele nem tomou dano pra gente Eu não sei nem porque ele não virou na gente A gente bateu nele e o cara nem tomou dano Mas ok Vale, vira, velho Tá, agora ele tomou dano sim Agora ele tomou dano sim Foi bastante dano até Só pra enderpearl Só pra... Que? O que que você... O cara que tava te batendo? Não eu Mas agora você foi combado demais, meu amigo Agora você foi combado demais, meu amigo Caraca, aquele cara ali Ele nem esperava ser combado daquele jeito, velho Vamos lá Usa Meia, tem um delay pra usar Nessa versão, velho Beleza, matamos Tranquilo Vamos tentar combar esse cara Vamos tentar combar esse cara Que isso? Como o cara bateu tão de longe ali? Tudo bem, tudo bem É, a galera disse que tem um delay aqui do Sky Minigames, mano Que pode ter sido isso Naquela partida lá Que eu falei que tinha hack Nossa, ganhamos Como assim? GG E começou a partida, galera Meia, a gente já tomou dano Vocês tão vendo? Mano, hoje O Sky Minigames tá morrendo, velho Hoje o Sky Minigames tá Lagadaço, mano Ó Vamos lá pra lá Dei, beleza Conseguimos Ih, rapaz Eu achei que eu tava com a espada na mão Essa é a Vanessa? É a Vanessa, guys Conseguimos a Vanessa Então, ó Já vamos aqui pro meio de novo E a gente já conseguiu outro Enderpeel De tão lagado que o servidor tá, velho De quanto tempo demorou pra começar a partida Então, bora lá Hum Tá, Speed 2 Tranquilo Vamos tacar ali E vamos pra cá Nossa, a gente conseguiu bastante Ender, velho Nossa, conseguiu uma Jurubeia Tá tranquilo A Jurubeia pegamos Então, vamos ali pra lá Dei Tá, o cara foi pro meio O cara conseguiu ir pro meio Então, vamos lá Você não conseguiu Mano, você não tem nada aqui pra você não Não tem nada aqui pra você não, mano Você só tem a morte, mano Só tem a morte E eu tenho a fugida Meu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Calma Tomei muito dano Vamos pegar isso aqui Vamos comer isso aqui Eu tomei muito dano Porque eu não presto atenção Mas ok Ih, cadê esse cara? O cara, o cara Acho que ele morreu sozinho Eu acho que ele caiu Acho que aquele cara ali deve ter caído Porque eu não vi ele mais Tudo bem Vamos tentar pegar esse cara aqui E vamos lá Tem? Vamos lá, meu amigo Vanessa Que isso, cara Não tinha nada O cara só morreu, velho Aqui, aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos tentar ficar o máximo full Dima Que a gente conseguir A gente não tem peitoral Dima Mas a gente consegue ficar o máximo full Dima Que a gente conseguir, galera Ali, ó Tem nego ali Já vamos lá, pra lá Só isso que falta? Não, falta mais um ainda Além desse Meu, o que é isso? Que susto Achei que eu tinha caído, velho Achei que eu tinha caído Mas na real era o lag Beleza, conseguimos um peitoral diamante Estamos full Dima agora Agora sim estamos full Dima, velho A gente vai pra cá E aonde tá o último, cara? Aonde tá o último, cara, velho Vamos pro meio Porque a gente consegue ver melhor Bem melhor Ahn Tá Pra onde você está, meu cara, amigo? Onde você se encontra, meu cara, amigo? Onde? Ali Achei, galera Achei o cara Oxi Tá, vamos tentar fazer uma estratégia aqui Ó A gente faz isso aqui E Foi Agora sim Agora sim funcionou Ele fez uma cabaninha aqui, mano Mas aí que tá, velho Você se prendeu comigo, mano Qual era esse foi o vídeo, mano? Espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês gostaram, deixa o like, galera A textura vai estar na descrição Que são pra vocês, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Deixa o like aí Se foi o segundo vídeo do canal Teve um mais cedo Dá uma passada lá Tamo junto, galera Falou E Tchau 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 Tchau